Bom dia a todos do Brasil, boa tarde em Portugal. Nós estamos hoje aqui para conversar um pouco sobre educação, educação para os mídias, né? E eu e a professora Patrícia Ávila, né, do CIES de Quité, que foi a minha supervisora do pós-doutoramento, né? A quem eu agradeço bastante todo o processo, todo o aprendizado, todas as trocas que nós tivemos durante quase um ano e meio, lá em Portugal, em Lisboa. E estamos aqui agora, né, em direto, no momento, mas vai amanhã lá, e para essa nossa conversa sobre educação para os mídias, né? E eu quero iniciar apresentando um slide que vai me ajudar, vai me orientar nessa apresentação. Vou aqui colocar, né, na tela cheia. O tema que a gente vai discutir hoje, né, educação para os mídias. Paulo Freire contra a desinformação. O objetivo geral desse estudo, né, na verdade, eu fiz um... Eu cheguei em Portugal com o objetivo de estudar a questão da literacia e da literacia para os mídias, e o objetivo era pensar, né, estudar formas de conquista de literacia para os mídias e para a informação por meio do que a gente chama de um processo de alfabetização midiática e informacional, de modo a impulsionar nos indivíduos as competências críticas que são necessárias para que ele possa adotar medidas apropriadas para o exercício da sua cidadania, né, para saber como lidar com a informação que ele lê e, principalmente, com a informação que ele partilha. O contexto, né, o que é o contexto que se dá essa discussão, né? Nas últimas décadas, aconteceu na sociedade mundial, em todos os países, né, um avanço das novas tecnologias. E o que redundou em mudança, tanto nas formas de você acessar informações, de interagir, de criar e de difundir mensagens, certo? E isso, de alguma forma, a gente percebe uma sociedade que foi, de alguma forma, renovada pelas novas tecnologias. E, nesse contexto, a literacia, ela é um instrumento fundamental de uso transversal no cotidiano dos indivíduos, né, que vai fortalecer o que a gente chama de capacidade operativa, interpretativa e reflexiva dos indivíduos. E o que a gente vê nesse contexto dessa sociedade imersa nas novas tecnologias, né? Um excesso de informação nos meios digitais daquilo que eu estou chamando de penduricalhos narrativos, que faz com que seja difícil o ato de ler e de interpretar os fatos diante de tanta informação, né? Então, o que acontece? O indivíduo com baixa literacia fica, muitas vezes, incapacitado de compreender textos ou mesmo de construir conexões entre as informações, né? Então, o que acontece, muitas vezes? No contexto de concepção de notícias, alguns fatos, algumas informações, elas são destacadas ou são tratadas de um modo tangencial, em decorrência de interesses que permeiam tanto as mídias sociais quanto os meios de comunicação tradicionais, com questões de ordem política, econômica, empresarial. E o meu foco é exatamente refletir como é que é possível reverter, como é que é possível propor, né? Uma política de reversão desse quadro. Ainda abordando a questão do contexto, né? No Brasil, a gente tem um dado muito interessante com relação ao acesso às redes sociais, né? Pessoas que são classificadas como analfabetos funcionais são usuários frequentes de redes sociais, né? 86% dessas pessoas que são analfabetos funcionais utilizam o WhatsApp, 72% têm acesso ao Facebook e 31% têm conta no Instagram. Em Portugal, 66% das pessoas se informam via Facebook e 54% leem notícias em... se chama sítios, né? Que seriam sites de jornais ou em aplicativos de jornais, certo? E aí, a gente vai começar a refletir, então, no contexto dos hábitos de leitura, né? Se você imagina que um percentual tão alto de pessoas que são analfabetos funcionais estão se informando pelas redes sociais, como é que estão os hábitos de leitura, né? Segundo o Reuters Institute for the Study of Journalism, um estudo recente, de 2020 ainda, pela primeira vez que se percebeu foi que as mídias sociais hoje, as mídias digitais, elas superam a televisão em termos de consumo de informação. E a leitura de impressos caiu pela metade, vem caindo desde 2013, e um dado interessante, particularmente com relação à pandemia do Covid-19, é que isso deve ainda atingir mais o setor de jornalismo impresso, né? E ainda houve um acréscimo de 5% do consumo, apesar desse contexto, houve um acréscimo de 5% de consumo de notícias online. No contexto de Portugal, também houve reflexo, né? Nos hábitos de leitura, né? Com a entrada das novas tecnologias. Os jovens portugueses também estão lendo cada vez menos, né? Em 2019, foi feito um inquérito que mostrou que no último ano, os alunos teriam lido apenas 3 livros por prazer nos últimos 12 meses, né? Teriam lido menos de 3 livros por prazer, num percentual que quase que dobrou em relação ao inquérito anterior, que era de 2007. Patrícia, posso... Isso, isso, isso. Posso só acrescentar aqui uma informação? E aproveito para dar boa tarde ou bom dia a todos. Eu não permiti que lá na frente você pudesse... Só para acrescentar em relação àquilo que a Patrícia agora estava a dizer relativamente a este inquérito sobre hábitos de leitura que foi feito recentemente aos estudantes portugueses, que efetivamente chegou-se a esta conclusão que havia evidência e uma evidência clara de uma diminuição da porcentagem de alunos que dizia ter lido livros no último ano. Só para acrescentar, dizia eu, que este dado é consistente com outros estudos que têm mostrado também. Há outros indicadores que mostram que esta diminuição da leitura de livros não está a afetar apenas os jovens, está também a afetar os adultos e em particular os adultos mais escolarizados, que eram aqueles que dedicavam mais tempo à leitura de livros. Portanto, entre a população adulta mais escolarizada que dedicava mais tempo à leitura de livros, está-se a verificar, pelo menos em Portugal, uma diminuição das taxas de leitura de livros, o que tem muito a ver, obviamente, com a multiplicidade de atividades que cada um de nós realiza e com as séries e com os streamings e com multiplicidades positivas e de tipos de informação que temos para ler. Mas pronto, este era só um dado. Só acrescentar também uma coisa, Patrícia, rápida, que é que nós não temos dados recentes, pelo menos no caso de Portugal e no Brasil também, acho que nem chegámos ainda a ter, sobre literacia, não sobre literacia mediática, mas sobre literacia da população adulta. O Brasil nunca participou nos inquéritos internacionais à avaliação de competência da literacia de adultos. Portugal participou só uma vez em 1998, em termos de inquéritos internacionais, e esses dados sobre como é que a literacia tem estado a evoluir, nós não sabemos. Temos indicadores indiretos, mas não temos informação atualizada nesse domínio. Mas depois, mais à frente já, voltaremos a falar sobre isso. Dá certo, dá certo. Isso é uma coisa bem importante. Então, vamos continuar aqui. Bom, nesse contexto que a professora Patrícia Ávila destacou, é interessante perceber, a gente começa a perceber como é que está o contexto de consumo das informações. As pessoas estão lendo menos e o contexto. A gente tem alguns exemplos que mostram situações que vêm se agravando. em a questão da, por exemplo, da vinculação da vacina triplice viral ao autismo em crianças, que produziu uma redução da imunização no mundo, dentro desse movimento antivacina. O que aconteceu? No estado de São Paulo, foram registrados quase 15 mil casos de sarampo em 2019 contra nenhum caso do ano anterior. Com isso, o Brasil perdeu a certificação de erradicação da doença. E isso, a gente começa a perceber mais uma vez agora com a questão da pandemia recente do Covid-19 e alguns estudos que estão observando a inabilidade das pessoas em distinguir informações falsas de informações verdadeiras acerca dessa doença. E isso já é um reflexo que a gente pode começar a pensar sobre essa questão da leitura do analfabetismo, embora a gente não tenha, como você falou, estudos de literacia no Brasil. E o que é essa questão da literacia midiática? E a Unesco informa o seguinte, uma pessoa dotada de literacia em mídia, em informação, deve não apenas ser um consumidor do conteúdo midiático, ela também tem que ser um responsável, analista das informações, criador e inovador de conhecimento, sendo capaz de tirar proveito de uma gama enorme de informações e ferramentas da comunicação. E a LMI, que é a literacia em mídia e informação, ela é definida como uma gama de competências, um conjunto de competências que empodera os indivíduos, que dá a eles a capacidade de aceder, recuperar, compreender, de afaliar e de criar informações, bem como de compartilhá-las. E os conteúdos das informações em todos os mídias, em todos os formatos, utilizando diversas ferramentas de forma crítica, ética e eficaz. Certo? Então, eu vejo a importância desse processo como um processo de... Porque é uma forma de você aceder, um jeito novo de ter a leitura, de ter a informação, mas tem que aprender a fazer isso a partir das ferramentas que hoje nós temos. Agora, esse tem que ser um ato de conhecimento, essa reaprendizagem da leitura. É um ato de conhecimento, mas também é um ato político e é um ato criativo. Então, pensando com o Paulo Freire, que é a base teórica da minha preocupação, do meu estudo, a gente tem que pensar que a leitura do mundo ela tem que anteceder a leitura da palavra. Certo? E como é que é isso, né? Como é que se dá essa leitura que antecede o mundo, que antecede a leitura da palavra? A gente tem que pensar, né, assim, por que Paulo Freire, por que que eu escolhi, né, fazer uma proposição de educação para os mídias dentro de um viés freiriano, né? Essa metodologia, ela tem um potencial empoderador. porque ela parte da experiência do indivíduo no mundo, atendendo a ideia da Unesco, né, de uma abordagem que seja situacional, que seja pluralística e que seja dinâmica, tá? Então, não há como a gente pensar um plano de ensino, né? Partindo de Paulo Freire, a gente não tem uma metodologia pré-construída, pré-elaborada, né? Isso, às vezes, gera muito incômodo, porque as pessoas imaginam que a gente vai apresentar uma fórmula. Eu digo, ah, eu vou pensar em uma educação para os mídias, então vamos apresentar um conteúdo programático. Não, né? Freire, ele não, ele tem uma abordagem, o pensamento dele é de uma metodologia que é construída em conjunto entre educadores e educandos. Então, seguindo a proposta, a proposição de desenvolvimento continuado de saberes e competências da Comissão Europeia, a intenção é de conectar as aprendizagens formais com as aprendizagens não formais por meios de atividades formativas fora da escola, que vão sendo incorporadas ao conhecimento prévio que já foi engendrado, que já aconteceu dentro da escola e que vai sendo somado às aprendizagens informais que acontecem no cotidiano das pessoas, de forma não intencional e não dirigida pela metodologia escolar, né? Então, a proposição que eu faço de viés freiriano, ela visa uma nova socialização para a aquisição do que eu chamo de capital cultural midiático, né? Trazido de Bourdieu e da Cetom, né? É necessário se aprender a ler, né? Aprender a ler os mídias, né? Usando para isso os próprios mídias. E para isso é preciso desvendar, né? Desvendar os sentidos, né? Os caminhos da crítica das informações aos meios, né? Elaborando os sentidos que estão subliminares, que estão subjacentes às mensagens que estão nas redes sociais e que estão nos veículos de comunicação tradicionais, tá? Então, isso é uma forma de fazer com que os indivíduos adquiram o capital necessário para se proteger das informações que são falsas ou que são manipuladas, certo? Essa proposição de educação para os mídias, ela parte do pressuposto e de uma preocupação fundamental que a escola, ela serve como reprodutora da ideologia dominante, mas ela também pode conduzir para o seu desvelamento, pela confrontação entre o discurso oficial e o mundo tal como ele é. Por isso a ideia de uma leitura do mundo que antecede a leitura da palavra, porque é exatamente esse olhar para a realidade e olhar para o que está dado como discurso e perceber, fazer essa confrontação e perceber, afinal, onde é que está, tentar buscar os sentidos desse discurso, o que esses discursos querem dizer ou nos fazer acreditar, né? Então, para Paulo Freire, a clarificação crítica para a realidade é um ato político. Quando ela não se dá no espaço escolar, ela precisa acontecer nesses espaços alternativos. Por isso que a minha proposta é de fazer uma educação para os mídias fora do espaço escolar, porque é algo que pretende ir além trazendo uma contribuição, certo? A manipulação que faz parte do modelo de ação antidealógica das classes dominantes, elas acabam por conformar as classes aos seus interesses. Daí a gente perceber muitas vezes as classes populares defendendo interesses que não são próprios dela, que não são aquilo que vai ao encontro das suas necessidades, porque elas são levadas a acreditar que os interesses da classe dominante são os interesses da sua própria classe, quer dizer, são os interesses que vão lhes facilitar a vida, quando na verdade não é o que acontece. e quanto mais despreparadas elas são politicamente, mais fácil elas são de serem manipuladas. Então, na perspectiva freiriana, os mídias, e aí não só as redes sociais, mas os mídias, inclusive os mídias tradicionais, eles são propagandistas de eslogans que fazem o que eles chamam de um depósito de conteúdos alienantes na mente, nos corações dos indivíduos, no caso das pessoas oprimidas, das classes populares. Então, essa proposição que eu me lanço, ela, com base no pensamento de Paulo Freire, eu vejo que esses projetos de LMI, de literacia em mídia e informação, ele deve se constituir em meios de empoderamento, né, e de conquista de literacia, né, tendo como ponto de partida projeto de educação para os mídias, eu fiz alguns quadros que eu vou apresentar mais adiante, que pode fornecer uma estrutura teórica útil, um ponto de partida para apoiar os educadores, sem nunca fechar, obviamente, um modelo ou uma forma, porque isso não seria a pedagogia crítica de Paulo Freire, mas seria um ponto de orientação para os educandos no caminho da investigação, que coloca no centro do processo pedagógico de análise e criação de mensagens, coloca o educando nesse processo, tá certo? Então, a proposta pedagógica, ela prevê o empoderamento do educador e do educando, para que sejam capazes de realizar o que a gente chama de atividades de fact-checkers, que seria, nada mais do que verificadores dos fatos que estão nos mídias através dos próprios mídias, através dos próprios meios de comunicação. E, quando eu coloco, né, mídia, redes sociais, mídia tradicional, a gente faz essa pergunta, né, afinal de contas, eu estou falando do problema da informação falsa, do problema da manipulação, da desinformação, mas, e eu estou falando também dos meios tradicionais, que em tese a gente pode trabalhar pensando, ah, mas isso só acontece nas redes sociais e não é, né, na verdade, a gente tem que pensar um pouco, será mesmo que se a notícia não é falsa, porque existe esse debate de não se utilizar a expressão fake news porque seria uma contradição, porque se algo é notícia, então não é falso, mas a gente sabe que infelizmente os meios de comunicação têm interesses empresariais, eles têm interesses de ordem política e econômica, então às vezes as notícias, elas são enviesadas e elas produzem um efeito de desinformação, né, então eu faço essa pergunta, será mesmo que se a notícia não é falsa, então por que que certos processos editoriais, em alguns processos editoriais, algumas notícias são destaque, manchetes, por dias, meses, seguidos, e quando há uma refutação dessa informação, quando há uma comprovação de que aquela informação não é verdade, ela não dá, a mídia tradicional, as redes sociais também, elas, que são muitas vezes eco desses meios de comunicação tradicionais, eles não, fazem a refutação dessa informação com o mesmo destaque, tá, e nós temos exemplos dessa situação antigos, não são tão recentes, é o caso da escola base, que foi aquela história, aquele processo que aconteceu em São Paulo, de uma escola que foi denunciada com o caso de abuso sexual de crianças, e isso alimentou a imprensa durante muito tempo, e quando se verificou, né, quando se foi, o caso avançou, a investigação avançou, se provou que não era verdade, mas nessa altura não houve mais como recuperar, a escola fechou, as pessoas que trabalhavam na escola não puderam voltar a trabalhar em educação, certo, porque tiveram a sua história toda destruída, o seu trabalho todo destruído por conta desse processo. Também tem um caso clássico que foi uma notícia do estouro, né, do vazamento da barragem de Tapacurá, que foi noticiado em rádios, aqui em Pernambuco, que as pessoas se desesperaram e não era verdade, isso não tinha acontecido. E um caso mais recente que foi a legalidade das palestras do ex-presidente Lula, que durante muito tempo se duvidou que ele tivesse feito as palestras e que os recursos advindos das palestras não eram legais, e isso alimentou a mídia também durante muito tempo, e quando se justificou e se provou que havia legalidade nas palestras e que os recursos eram advindos dessas palestras corretamente, isso também não teve o mesmo tratamento, né, então esse tratamento desigual entre a informação de origem e o desdobramento produz um efeito de desinformação que alimenta de alguma forma o significado que vem depois, que vai destruindo a imagem das pessoas, destruindo a imagem das instituições, e a imprensa não faz um trabalho de recuperar aquilo que ela no passado construiu e desfazer esse processo. Então, o que acontece nas redes sociais é um eco amplificado muitas vezes do que muitas vezes acontece nos meios tradicionais. Então, de fato, a gente não pode dizer com isso que os mídias são, na grande maioria das vezes, porta-voz das suas informações, isso não é correto. Eu só estou dizendo que muitas vezes elas acabam sendo no palco de um processo que conduz a uma desinformação, porque tem um alto relevo, dá um alto relevo para uma notícia inicialmente de uma informação e que depois quando aquela informação é desmentida ela não tem o mesmo resultado. Então, com isso ela contribui em certa medida para que as informações parciais se perpetuem ou, de certa forma, isso acontece muito pelas ausências e os silêncios discursivos nos diversos meios por não trazer um discurso mais completo e mais complexo sobre os episódios, sobre os fatos que noticia. Então, que metodologia é boa o suficiente para romper com esse ciclo de informação falsa e de desinformação? Como é possível atingir a competência de leitura crítica das mensagens e das notícias? A gente tem que pensar que não é possível que alguém faça um cursinho de fim de semana online e que saia com certificado e com isso diga que essa pessoa que porta esse certificado ela está habilitada a essa leitura crítica dos meios de comunicação que a gente está tratando aqui. E isso vai acontecer porque o processo de aquisição de literacia midiática é um processo de aprendizagem ao longo da vida que precisa ser retroalimentado que precisa adquirir consistência para que não se perca com os anos. Tem um exemplo simples alguém que se formou em medicina e nunca exerceu medicina essa pessoa não pode simplesmente voltar a exercer e estar habilitado aquilo se ela se distanciou então a competência ela é um processo que tem que ser renovado ao longo da vida senão a gente perde essa capacidade a gente perde essa habilidade isso também se dá num processo de literacia midiática se você se perde no processo se você não se atualiza as novas tecnologias chegam e você é pego por isso então um processo de literacia midiática também é um processo de aprendizagem ao longo da vida então como a gente pode conceber uma metodologia de educação para os mídias pensando nessa perspectiva é começando pensando a parte de Paulo Freire eu tenho aqui um 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 passo a passo para você pensar na construção da metodologia é obviamente no espaço em que ela se dá então eu não vou eu não tenho como ter uma fórmula porque não existe fórmula na perspectiva freiriana né então o primeiro momento na hora em que você forma um grupo que você começa a a a trabalhar uma educação para os mídias o primeiro momento é uma integração do educador com esse grupo social de modo a que se possa aprender as visões de mundo do grupo que se que se traga expressões de uma forma até errática sobre como elas pensam o que elas pensam quais são as suas preocupações no segundo momento é existe é uma uma momento de enumeração de fala é daquilo que dos fatos e das informações que para aquelas pessoas é que fizeram com que mover mover essas pessoas a tomar decisões certo fizeram com que elas tomarem decisões importantes nas suas vidas uma decisão de voto uma decisão de tomar ou não tomar um medicamento é compreender ou aceitar a existência de uma doença todos esses comportamentos e que e que foram adotadas medidas e decisões pessoais e que foram marcadas por alguns fatos por algumas informações por algumas mensagens que chegaram pelo whatsapp pelo instagram nas redes sociais e que alimentaram e que foram definidoras nas decisões dessas pessoas num terceiro momento o educador ele vai tentar organizar de uma forma pode ser cronológica pode ser temática que é um outro critério que seja escolhido pelo grupo para definir uma organização desses temas desses assuntos que foram discutidos dentro daquele grupo em seguida você começa a fazer um exercício de leitura tá em que vai se começar leitura e debate como uma ação para uma compreensão do entorno social obviamente dentro daqueles temas que foram antes enumerados pelo grupo certo e no quinto momento você tem uma reflexão sobre as ações comuns para a compreensão da relação entre essa informação desse episódio desse fenômeno e a informação que a mídia seja ela a mídia tradicional seja ela as mensagens do whatsapp que chegaram tá certo então eles vão começar a fazer um contraponto essa reflexão entre o fato e a informação que ela teve acesso e por fim uma definição de outras formas de ação reflexiva a partir da qual o grupo vai desnudando e clarificando os sentidos subjacentes a essas mensagens aqui eu trago um quadro que apresenta uma parte desse processo de discussão num grupo a primeira questão é a autoria da mensagem quem criou essa mensagem pensando com isso a pessoa começa a ver que todas as mensagens dos mídias seja ela das mídias tradicionais seja ela das redes sociais elas são mensagens que são construídas num segundo momento a pessoa reflete sobre a mensagem que ela criou aquela mensagem que ela compartilhou o que eu estou criando o que eu posso dizer de mim mesmo eu como autor dessa mensagem a questão do formato que técnicas criativas são usadas para atrair a minha atenção porque as mensagens elas são construídas usando uma linguagem criativa e possuem as suas próprias regras os meios de comunicação tem regras com relação ao discurso e a mesma coisa em relação a minha mensagem eu refleti ela reflete uma compreensão em formato em criatividade tecnologia como é que eu estou construindo uma mensagem a questão da audiência como é que as pessoas em diferentes contextos elas podem entender essa mensagem quais são as possíveis compreensões que aquela mensagem pode ter porque pessoas diferentes elas experimentam as mensagens de forma diferente então quando eu também construo uma mensagem ela é envolvente ela é convincente o que eu estou fazendo com aquilo que eu escrevo né quais são no caso do conteúdo quais são os valores quais são os pontos de vista que estão sendo apresentados ou omitidos na mensagem né a omissão é uma coisa importante porque os mídias eles possuem valores possuem pontos de vista e que são incorporados que estão presentes no discurso tá certo a mesma coisa vale quando eu também faço uma informação quando eu também construo uma mensagem como foi que eu enquadrei os valores os estilos de vida naquela mensagem naquele conteúdo e qual é o propósito por que que essa mensagem me foi enviada ou por que que eu que eu enviei essa mensagem a mensagem a maioria das mensagens elas são organizadas quando você trata da grande mídia é de uma pra obter lucro e poder isso é característico dos meios de comunicação e também nas redes sociais assim por que que algumas mensagens nos chegam qual é o propósito dessas mensagens esse quadro é o quadro da dieta midiática né esse quadro ele é interessante pra gente refletir como é que a gente consome os meios de comunicação isso também pode ser uma parte do debate dentro de um grupo que tá estudando tá se preparando tá refazendo uma reflexão para aquisição de literacia midiática como é que eu faço como é que eu consumo jornais como é que eu ouço rádio que canais de televisão que eu assisto que horário eu faço isso quantas horas por dia eu acesso facebook eu acesso instagram twitter quais são os equipamentos que eu uso pra fazer isso eu faço isso no telemóvel né no celular eu faço isso no computador no portátil como é que eu consumo né então essa dieta midiática vai dizer um pouco da minha forma de me relacionar tanto com as redes sociais quanto com os meios de comunicação tradicionais então pensando a partir dessa 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 desse enredo que eu trouxe até aqui a gente vai pensar nessa educação libertadora problematizadora que é a forma né proposta pela pedagogia freiriana né então como é que a gente vai pensar nas ações práticas o primeiro passo seria criar centros de educação para os mídias em parceria com com escolas né de educação e comunicação né escolas superiores que pode se dar em núcleos associados a sindicatos entidades de moradores juntas de freguesia centros de educação de adultos que esteja fora dos modelos tradicionais de ensino diverso daquele formato de educação regular né organizar as propostas com uma visão sensível as condições das pessoas no seu espaço local ou seja é uma metodologia realmente muito afeita a realidade dos indivíduos que estão envolvidos né tentando superar uma lógica de culturas dominantes né e sem tê-las como espelho ou seja a gente não pode refletir a partir do que pensam indivíduos que não participam que não estão presentes naquela realidade local com ações educativas que são não formais que são informais seguindo segundo as necessidades daquele ambiente tá estimular também a participação em forma livre nos projetos esses projetos que vão ser construídos nesses espaços tem que por pressuposto né partindo da lógica freiriana a estimulação ela deve acontecer mas as pessoas têm participação livre né porque como uma ação emancipatória é de sua natureza a pensar a liberdade dos indivíduos de ingressar nesse modelo de estudo né de trabalho de educação para aquisição de interacia para os mídias né e pensar planejar currículos flexíveis com percursos educativos que vão sendo reconfigurados de acordo com os grupos atendidos então não significa que se você atendeu um grupo no próximo grupo você vai repetir a metodologia você vai repetir os conteúdos né isso vai depender sempre do grupo que está sendo trabalhado né na lógica do que a gente chama de uma aprendizagem ao longo da vida que se foca nas competências para a literacia midiática com o conteúdo que é definido nas relações internas do grupo que se formou certo exatamente por isso que a gente pensa que não dá para falar vou apresentar um conteúdo programático não dá o conteúdo programático ele é por construir ele é construído na ideia de uma pedagogia crítica né então dentro dessa lógica da pedagogia crítica aquisição da literacia midiática ela ela tem uma ela tem uma ela tem uma para as metodologias que 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 foram a ser implantadas né então a ideia de prática dialógica pressupõe essa liberdade da situação pedagógica e vai colocar educador e educando em perspectiva deve-se iniciar o processo com a com a inquietação de que o programa será construído de forma processual então você tem um momento da investigação temática em que você faz aflorar né os temas geradores os assuntos que que vão que vão alimentar o próprio próprio programa né o que vai ser feito você tem os chamados temas articuladores que são os temas que vão se articular e que são trazidos por especialistas daí a importância da articulação com escolas de comunicação e com escolas de educação porque você vai ter a presença dos especialistas para tratar daqueles temas que foram trazidos né que são os temas geradores e com isso você vai criando as situações vai fazer uma análise e uma síntese desses temas geradores e produzir a chamada síntese cultural dialógica que é o momento em que se constrói em grupo essa capacidade crítica de perceber o conteúdo das informações e das mensagens que foram trazidas como temas geradores e nessa lógica de ensino aprendizagem a partir de temas geradores a gente percebe que tudo começa pelas perguntas né você faz uma pesquisa do universo vocabular que é compreendido nessa relação do indivíduo com o mundo em seguida você faz uma articulação entre as palavras e os seus sentidos certo e com isso você vai produzir o que eu chamei dessa síntese cultural dialógica isso vai ser feito exatamente é nesse processo de experimentação que acontece e que vai permitir a superação dos sentidos prontos e que nos fazem muitas vezes acreditar que aqueles sentidos são os sentidos únicos possíveis e aí a gente começa a refletir sobre essa superação e essa reflexão sobre a superação e a possibilidade de discutir os sentidos das mensagens remete a ideia de uma aprendizagem ao longo da vida porque mesmo uma pessoa que participe de um grupo como esse ela não vai participar disso para sempre então a gente tem que pensar numa aprendizagem ao longo da vida né então é preciso pensar a partir de uma lógica de sadania globular de modo transversal ao percurso educacional formativo né que num processo de aquisição de competências para que elas não sejam perdidas certo então é um processo dialético de aprendizagem em que uma ideia vai se contrapor a uma outra ideia e essas ideias elas vão transformando o indivíduo e acabam por produzir uma aprendizagem em nível coletivo porque essa pessoa vai levar de alguma forma aquela reflexão para os ambientes em que ela circula e pensando nessa lógica ler estudar pensar criticar escrever né uma pesquisa que foi feita em Portugal nos anos 90 mostrava a leitura de livros como uma relação muito forte com os altos níveis de literacia né e há uma relação estatisticamente significante entre a leitura e o nível de literacia né e o estudo que foi feito por Benavente e outros autores inclusive a professora da Patrícia Avila afirma que é possível é possível afirmar que quanto mais elevado o nível de literacia maior tende a ser a frequência declarada quanto a leitura de livros revistas e jornais e mais mais que isso no próximo slide é essa afirmação ela é fundamental o nível de literacia encontra-se fortemente relacionado com a leitura do conjunto de suportes considerados mas é relativamente aos livros que essa relação se faz sentir de forma mais vincada né esse estudo é dos anos 90 naquela época ainda não existe ebook talvez a gente possa transferir isso não é para outros formatos para outros suportes não é professora sim aproveito a deixa só para só para acrescentar de facto alguma coisa a esse respeito o estudo é dos anos 90 é difícil sabermos se se mantinham estes resultados ou não mas há algumas coisas que estavam lá de forma muito claras e que provavelmente se mantêm uma delas é essa importância da leitura de livros por ser uma leitura que exige concentração maior complexidade mais tempo a que dedicamos mais tempo não é uma leitura fragmentada que se possa fazer pode-se ler um livro transversalmente mas a leitura de livros em princípio não é feita da mesma forma fragmentada como podemos ler como podemos ler revistas ou jornais que sejam eles em que suporte forem portanto esse é um dado que quase certeza se mantém mas a propósito desta leitura de livros estes estudos também o que mostram de forma muito clara e que se liga com uma coisa que a Patrícia estava a dizer é a relação fundamental entre a prática a prática da literacia e as competências da literacia ou seja as competências não existem sem a prática ou não sobrevivem sem a prática não se atualizam sem a prática e então é preciso transformar a prática não basta não basta formar para atualizar competências é preciso depois garantir que elas são transferidas depois daquele momento em que decorrem aquelas ações elas têm que ser transformadoras da própria prática para se manterem ao longo da vida e a evidência estatística só para continuar aqui um bocadinho nessas estatísticas que há nesses estudos que mostra de forma muito evidente isto é que as pessoas que têm que tiveram níveis de escolaridade muito elevados ou tiveram níveis de escolaridade relativamente elevados se no decorrer da sua vida não para ti e portanto com esses níveis de escolaridade relativamente elevados adquiriram conseguiram atingir níveis elevados de literacia se durante a sua vida não têm práticas regulares de leitura de escrita de interpretação de informação essas competências estes estudos mostram que elas regredem portanto estes estudos mostram que as competências que são adquiridas na escola podem acontecer duas coisas ou três coisas podem manter-se podem perder-se ou podem desenvolver-se em função das utilizações dessas mesmas competências e não só a vida pessoal é muito importante as leituras que fazemos nos cotidianos e as nossas práticas do dia-a-dia como também a vida profissional estes estudos mostram que é muito importante o tipo de atividades profissionais mais qualificantes ou menos mais qualificadas e qualificantes ou menos também tem impacto nas competências pronto era só esta a parte sobre a relação entre as práticas e as competências que acho que é muito marcante e acho que pronto a gente já fala mais um bocadinho mas a metodologia tem mesmo essa preocupação de transformar a prática para além das competências exatamente e principalmente essa questão do livro porque a gente falou a questão da leitura porque é a partir daí que saindo de um espaço ainda que não escolar mas um espaço de debate para a formação para a criação de capacidade crítica de potencialidade crítica na leitura dos mídias mas a continuidade disso vai se dar através da leitura do livro então cultivar o hábito de leitura parece ser a palavra-chave de construção do pensamento crítico certo então é preciso se dar um estímulo para a coleta de informações de formas distintas no convívio social como sessões de debate clubes de leitura de modo a manter em nível de consciência o senso crítico sempre que se entra em contato com informações que possam ser determinantes em decisões futuras certo então ler é a palavra-chave da aquisição da literacia ler livros ler livros em qualquer formato em qualquer suporte mas manter um estímulo a isso e aí esse estímulo pode se dar nesses formatos que eu falei agora e aí a partir disso fazer um uso crítico dos meios construir novas formas de uso das redes sociais e essas formas podem ser uma forma reflexiva que vai se dar a partir dessa constituição dessa potencialidade crítica apoiar causas coletivas discutir de forma construtiva políticas governamentais verificar condutas de personagens da política que conduzem as ações de governo divulgar eventos culturais convocar a participação em manifestações certo e isso vai acabar por constituir um processo de formação contínua e que vai estimular educadores em mídia e redes digitais para atuação na ampliação formativa das comunidades mantendo ativa ações para a elevação dos níveis gerais de literacia midiática Bom, e com isso eu encerro a minha parte a minha palavra e no próximo slide eu apresento aqui algumas referências dessa conversa da gente de hoje mas assim principalmente alguns autores que eu conheci em Portugal o próprio Paulo Freire e eu queria agora conversar um pouco mais com a professora Patrícia sobre essa nossa apresentação Com muito gosto Com muito gosto Eu aliás aproveito agora esta parte final para sublinhar a importância que atribua ao trabalho que a Patrícia desenvolveu e está a desenvolver e o gosto enorme que tive e espero continuar a terem acompanhá-la Para mim foi uma aprendizagem também e uma partilha e hoje este dia é um prolongamento desta nossa experiência e agradeço-lhe muito esta oportunidade e também de estarmos aqui hoje aqui a falar sobre a prolongar as nossas reflexões sobre o tema que fomos tendo muitas conversas mas continuando Então tinha aqui enquanto ouvia falar anotei aqui duas questões breves para lhe colocar dois desafios para pensarmos um deles tem a ver com o seguinte tem a ver com eu acho que aqui a metodologia que é proposta é muito é central nesta sua abordagem não é? O regressar a Paulo Freire partir dos universos significados dos próprios indivíduos e a partir daí construir toda abordagem formativa é muito relevante faz muito sentido e a minha pergunta era até que ponto é que naquelas tabelas que apresentou sobre a maneira como vai levar essa metodologia avante ou está a propor que ela seja concretizada até que falou muito em grupo no trabalho do grupo na construção de universos a partir do grupo que conjuntamente trabalha está a pensar se poderá haver espaço e se fará sentido haver espaço para algum trabalho eventualmente individual com os participantes que pudesse aproveitar aquilo que é a sua própria experiência a experiência individual um olhar para trás em vez de ser só em vez de ser só não é que só fosse pouco em vez de ser apenas ou limitado a uma construção daí para a frente não é? de pô-los a refletir fazendo a tal dieta mediática e construírem de raiz uma série de situações até que ponto é que se pode aproveitar também para a própria ação formativa um olhar sobre aquilo que têm sido as práticas desses sujeitos até esse momento não sei estou a pensar por exemplo em redes sociais se forem utilizadores de redes sociais será que é possível integrar na metodologia um olhar para as utilizações que eles fazem das redes sociais é possível é possível pedir-lhes para partilhar obviamente com a salvaguarda de anonimato e todas essas coisas têm confidencialidade claro sim mas pedir-lhes para mostrarem o que é que costumam partilhar e falar com eles sobre o porquê que partilham e aquelas mesmas perguntas que ele tinha aqueles conceitos e perguntas-chave podiam ser utilizados para práticas que já aconteceram e não só para práticas não só para situações novas possibilitando aquilo uma espécie de retorno reflexivo sobre a própria ação dos sujeitos portanto é uma reflexão sobre as suas próprias ações e sobre as suas próprias práticas admitindo que essa que essa reflexão pode ser ela própria muito reveladora não é e pode levar as pessoas a questionarem o que fizeram a si mesmos a questionarem a si mesmos exatamente claro que isto tem uma desvantagem é que já não é tão construída em grupo serial que é mais uma análise mais qualitativa de trabalho individualizado mas talvez possa haver espaço para as duas não sei era uma pergunta que lhe deixava este tipo de metodologia começa a aparecer há pouco também falávamos antes desta sessão falávamos sobre isso este tipo de metodologia começa a aparecer também recomendada para a investigação em ciências sociais como exemplo de um recurso que temos ao nosso dispor enquanto investigadores que são essas mesmas redes sociais e a utilização que as pessoas fazem das redes sociais nós podemos fazer entrevistas qualitativas em que as pessoas através do tal scrollback vão olhar para as suas histórias vão olhar para as suas partilhas e a partir daí revêem os seus próprios percursos as suas próprias decisões os seus próprios interesses a forma como foram construindo a sua opinião pronto a tudo isso este era um primeiro ponto o segundo ponto era até que ponto é que ou em que medida é que estas ações formativas como estamos a chamar que têm como principal finalidade a transformação reflexiva das práticas dos próprios atores dos sujeitos que são nelas envolvidos não nos pode também trazer dados muito importantes para a investigação sobre este tema ou seja ela pode ser transformadora para os sujeitos mas também pode ser muito informador pode informar de forma sociologicamente muito rica o nosso conhecimento sobre o que está a acontecer porque fala-se muito nestes problemas mas nós sabemos de facto muito pouco sobre o que acontece e porquê que acontece temos várias hipóteses para estes fenómenos nomeadamente notícias respeito à partilha de notícias falsas mas não sabemos muito bem como é que acontece e porquê que acontece e se não conhecermos a fundo estes mecanismos é difícil de facto a intervenção para os superar e portanto do ponto de vista da investigação não pode ser um projeto que ao mesmo tempo de intervenção é também de investigação não é? são essa era para já são estas duas questões com relação a isso da metodologia de ser além de eu já vou começar respondendo essa segunda que eu acho muito interessante porque na verdade exatamente porque ela é processual ela se dá no campo a escolha de como você vai efetivamente construir ela é ela tem que ser também de fato uma metodologia é um trabalho de investigação é um trabalho de educação mas também é é uma metodologia de educação mas também é uma metodologia de investigação porque você vai tentar descobrir os comportamentos porque isso é um fenômeno muito recente né? é uma investigação não é? é uma investigação exatamente e aqui no Brasil nós chamamos de pesquisação e em local seria uma investigação exatamente isso você ao mesmo tempo em que você atua no campo você também produz dados sobre esse campo que você está atuando né? seria algo e seria uma pesquisação no caso sem fim porque a cada grupo novos dados novas informações chegaria um momento em que você começaria até perceber certas repetições certos comportamentos semelhantes mas seria algo que teria dados para entender esse campo é porque normalmente quando nós falamos na investigação a ação a investigação é para melhorar a ação é para melhorar a intervenção e aqui o que eu estava só a provocar e a querer sublinhar é o interesse da investigação em si mesmo para além da ação para além daquela ação para além de informar aquela ação são dados de investigação com uma relevância de outro nível que não se esgota ali naquele contexto que é útil para além daquele contexto e do trabalho que for feito com aquelas pessoas é exatamente porque quando o Paulo Freire fala dessa investigação temática que se dá dentro da pesquisa da construção da metodologia essa investigação temática ela é de uma metodologia da educação ou seja ela se dá para alimentar o próprio processo enquanto que essa outra investigação que a gente está falando agora que você está sugerindo ela não ela é uma investigação maior porque ela pretende entender o que está acontecendo no comportamento dos indivíduos ela se daria não para alimentar o próprio sistema de educação que se dá mas para ter dados de investigação para que possa se construir uma ideia do que é que está acontecendo com relação a partilha da informação e a construção acabaria também por ter benefícios nessas mesmas intervenções mas pode ajudar a ter novas teorias novos conceitos novas formas de olhar para o fenómeno exatamente até para poder saber como agir não só porque você tem a questão da formação você também tem que pensar em como fazer para evitar que isso exista que exista mais mesmo a nível da organização da sociedade e das políticas isso porque a gente tem que ver o seguinte várias medidas vem sendo adotadas pelas próprias redes sociais Facebook que tem aquela verificação da informação e eles colocam aquele selo de informação falsa quer dizer essas ações que foram adotadas mais recentemente foram de alguma forma adotadas em reflexo de algumas estudos algum tipo de informação que antecedeu então na verdade esse tipo de investigação ela vai ajudar a mudar a forma como as redes sociais elas o ecossistema das redes sociais espera sim seria bom espera sim exatamente inclusive indo para a sua outra questão que você colocou é a questão de se investigar o comportamento do indivíduo o comportamento passado nas suas partilhas isso é fundamental porque vai trazer e deve trazer à tona exatamente esse processo reflexivo porque mais do que você pensar sobre a informação que eu recebi eu vou pensar na informação que eu construí e que eu partilhei exato o que foi que eu construí ou o que eu partilhei e acrescentei uma informação ou fiz um comentário sobre aquele fato que eu compartilhei como foi a minha atitude em relação a isso existe um estudo recente do Pencook que eu até cito aqui nas referências que ele ele fala sobre o que ele chama de dar uma cotovelada reflexiva nas pessoas quando elas estão usando as redes sociais tipo assim olha você vai compartilhar mesmo isso? você acha mesmo que isso é verdade? então assim as pessoas pensarem um pouco mais né? às vezes vai ter esse travão não é? o que é travão que faz a pessoa travar o indiatismo né? travar o indiatismo ele dá um exemplo de uma pergunta simples que não tem absolutamente nada a ver com com política com saúde ele dá um exemplo simples ele coloca um caso que se você está correndo né? você está numa corrida e você está em e você ultrapassa o segundo lugar na corrida em que lugar você fica? e a maioria das pessoas respondem que fica em primeiro e não é você fica em segundo porque se você está numa corrida e você ultrapassou o segundo lugar você foi pro segundo então às vezes a resposta imediata que você dá lhe impede de refletir você vai intuitivamente e responde então essa intuição às vezes está lhe enganando então muitas vezes é a falta de reflexão então quando você olha pra trás e percebe como foi que eu escrevi como foi que eu compartilhei o que que eu compartilhei você começa a perceber a si mesmo no processo claro claro e percebendo a si mesmo no processo e percebendo a si mesmo nesse processo de passado e retomada vai fazer com que você não faça aquilo não compartilhe não dê o passo seguinte então olhando pra si mesmo isso vai gerar e você falou assim embora o trabalho seja em grupo mas é possível se fazer isso porque primeiro que esses grupos eles não vão ser imensos vão ser grupos pequenos né e é possível até uma troca porque muitas vezes acontece das pessoas terem compartilhadas as mesmas coisas seria muito interessante seria muito interessante com relação por exemplo ao contexto atual do covid né a gente tá vendo uma situação assim quantas coisas são compartilhadas e a gente percebe quando a gente vê a mensagem assim essa mensagem é de compartilhamento frequente isso é muito comum acontecer então a gente olhar pra trás ele é muito é muito interessante essa sua sugestão pra acrescentar ao trabalho obrigada Patrícia muito bem eu quero agradecer né essa oportunidade de conversar de debater com você e de toda a troca que nós tivemos esse tempo todo e que vamos continuar tendo vamos continuar vamos continuar com certeza com nosso artigo com nossos trabalhos em conjunto não é que vamos manter e eu quero agradecer né a Fundação Joaquina Burco e e a nossos colegas de trabalho e particularmente a você por tudo que me trouxe que me fez chegar até aqui com todo esse conhecimento que a gente pôde construir junto eu é que agradeço Patrícia obrigada e boa tarde a todos boa tarde obrigada